Barcelona Eu sei que isso que a gente está vendo na nossa frente é importante Eu não lembro porque, mas eu sei que é o que faz dessa praça, mais do que a fonte, algo importante Mas fica nas Ramblas, se você vier a Barcelona você pode visitar É isto